Lá vem fofoca. Minha filha, vem. O que eu vou dar agora? A amiga de desbocuda vomitou no quarto e no banheiro. Mas a gente já lhe foi. Quando isso? Ontem. Foi mesmo. E cadê ela? Ali. Teve mais alguma coisa que eu não vi? Quando eu tava dormindo? Me conta em tudo, que você sabe tudo. É... A amiga de desbocuda tava chamando ela de beba. Mas era a amiga de desbocuda que tava chamando... Ela que tava beba, mas... A amiga de desbocuda tava avisando que desbocuda tava beba. Mas foi ela que tava beba. Eu já entendi, querida. Deixa eu tomar o tio. Acordou agora o tio. Você tá de sereia? É. Cadê, Fábio? O tio veio de coxa, como é que tá? Ô, amor. E a sua tia, cadê? Hum? Como é o nome dela? É Marconde. O apelido dela é Gaga. E o nome dela é Marconde Gaga. Sim, mas ela é Gaga, hein? Ela é gagueja? Não, né? E a Gaga por quê? Mas porque ela gosta de Gaga. Aí... Ah, da Lady Gaga, né? Não, ela gosta de todas as gagas que tiver. Mas ela... Eu não sei porque o nome dela faz assim. Gente, ela gosta de todas as gagas que tiver. Não, ela gosta de só uma. Que é a Lady Gaga. Porque você tá na mesa, senta na cadeirinha pra vir comer contigo. Bora, arruma batatinha. Vem, Andriele! Andriele! Eda! Não gosta de comer. Eu levo a Juizona pro médico. Por quê? E ela tava sufocando com os peitos dormindo. E você viu, foi? Vi. E qual é o momento que você dorme? Porque você é fofoqueirinha, viu? Eu sou fofoqueira e aprendi com o Lucas. Mulher! Andriele! Olha que fia de uma... Ela disse no Rodrigo Faro. Como foi lá no Rodrigo Faro? Foi legal só porque eu disse isso. Porque alguma coisa era fofoqueira. Você disse isso em rede nacional do meu marido, é? Rodrigo, tá doendo o seu cabelo? Ele falou que vou tirar. Tá doendo esse negócio do cabelo? Eu queria tirar o meu mamãe, não quer deixar? Mas você quis botar, não foi? Foi. Mas por que você quis botar, hein? Por que eu quis? Mas é porque ela só quer ser a prafrentona também. Entendeu? Vou até sair com o meu carro agora. Olha. Não há vontade. Olha. Sai pra onde, mulher, com o seu carro? Pô, vou pedir pra tirar mais tarde. Quer que tire? Quero. Quer? Porque tá doendo, né? Certeza. Vou pedir pra tirar. Não bote não, mulher, essas coisas não. Você é pequenininha demais ainda. É uma bebezinha. É porque ela acha que tem 25 anos. Eu tenho um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os meus seis anos. Sim, meu amor. O que significa que você é uma criança? Por que? Gente, o resultado do sorteio vai sair. Foi porque foi muitos comentários. A gente tava lá fazendo... É porque o meu sorteio é tudo legalizado. É pra ela secar. Porque aí demora um pouquinho. Entendeu? Mas nem se preocupe. Vai sair o resultado e bota aqui pra vocês. O pessoal lá da Alavanca. Tá? Nem se preocupe. Quem é a mulher mais gata da casa? Cadê? Pra ti aí. Eita, rapaz. Ei, cê tá lascada. Porque ele tá grávida. Então você que vai representar as gostosas no food sabão. Tem que representar tudo certo. E vai vir aí um gostoso adicional. Na verdade, são dois gostosos. Tem que arrasar, viu? Aí a cara de recalque de mamãe, viu? Olha, virou de costa aí, né? Olha. Quem é a mais feia do mundo? Bicho, como foi rápida. Malucas, mamãe faz tudo, hein? Olha, guarda uma lampinha, olha. E eu aqui, me acabando com a boca suja. Olha. Olha, limpando, hein? Olha. Olha. Olha o meu. Vamos ver se ela vai limpar. Agora, safado. Olha. Uma boné, safado. Hum, e a mãe também. Olha. Nada, zero, hein? Tô melhor com isso. Olha. Olha. Nada, hein? Tá vendo aí? Diga, como eu sou desvalorizada aqui nessa família. O que é? Então, eu vou ficar só boi na praia. Olha, olha. Me diz uma coisa. Você é cobiçadíssima. E o coração, como é que tá? Tá livre estar feliz. Tá livre, hein, Yanni? Come tanta batata, né, minha linda? Nada a ver do caceta. Nada joga uma batata no meio. Não, mas é sério, tá de boa, Yanni? Tô bem. Muito feliz. Tô melhor. Uma das melhores fases da minha vida. Ser livre. É a melhor coisa mesmo. Não quer ninguém pra... Como você mesmo falou, estou em relacionamento sério com os meus propósitos, com a minha carreira, com a minha vida. Ô, coisa linda. Você me falou aquele dia que é pra eu... A melhor coisa que eu fiz foi ter um relacionamento sério com os meus propósitos, com a minha carreira. Eu levei isso pra vida. E onde eu chego, eu faço questão de falar sobre isso. É porque eu disse a ela, né? No começo eu disse... Vai no seu tempo, viu, Andrew? Aí eu tava dizendo... Justamente porque eu... Depois a gente conversa. Fico passado com a independência das mulheres, né? Elas estão dirigindo muito cedo, sem carteira e tudo, ó. Vai reclamar pra você ver? Ela bota por cima da pessoa. Eita. Estancou o carro. Olha, dando o ré e tudo. Sabe dirigir já, hein? Eita. Olha. Cadê? Menina, eu tô no chão. Olha, olha. Olha, eu ligo o som dela e tchau, meu amor. Nem aí pro mundo, olha. Olha. Tanta coisa que a noite não deu pra gente conversar. Porque você pegou no sono enquanto eu falava e eu não conseguia conversar. Eu fingi que eu tava dormindo, né, meu irmão? Não, mas eu falei, amiga do céu. Eu precisava conversar contigo. Eu precisava desabafar contigo. Porque eu tava tão ansiosa. Tão ansiosa que a gente precisava conversar, entendeu? E eu queria tomar café hoje aqui no Casa da Barra. Por isso que eu te acordei mais cedo. Mas eu coloquei a roupa de academia porque você queria colocar. Mas eu não queria fazer academia, não. Porque o que você queria fazer, eu ia falar assim. Vou dar um apoio na minha vida. Uma lição moral com a minha amiga, né? Porque senão você não tem noção. Eu vou fazer uma igualzinha pra gente combinar e andar de amiguinhos, entendeu? A gente pode colocar um biquini igualzinho que a gente tem que dançar. Calma a boca, calma a boca. Calma um pãozinho. No caso disso, nossa, você não tem noção como é que você já linda. Você vai arrasar aqui hoje. Você não tem noção. Vai quebrar tudo, entendeu? Nossa senhora, a gente vai conversar a tarde inteira, a noite inteira. Quando você quiser. Eu vou dar um pãozinho pra você. Se você quiser, eu coloco alguma coisa aqui no pãozinho pra você. Se você quiser comer. Não quer, não? Você é chata, chata, chata. Você é doida. E a casa sua que você comprou, tá terminando? Tá. É aquela coisa, né? Pra lá e pra cá. Eu acho que eu tô rico, né? Aí o meu arquiteto tem um carro parecido com o do senhor, né? É senhor, desbocuda. Senhor, é senhor. Aí ele chegou lá em casa, né? Disse, bora lá ver a casa. A gente foi lá, não tem a povo. Bom, é carninho, mas é carninho, mas é carninho, mas eu vou começar isso aí e quando de repente desse é o meu arquiteto, todo mundo fica com a cara no chão, né? Porque eu não quero ser o senhor. Mas você vai lá, né? Quando for inaugurar, né? Com certeza não. De helicóptero. Vai aí.